Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o personagem Baby Zetsu da Akatsuki pra vocês, tá bom? Lembrando, pessoal, que esse desenho aqui faz parte da playlist que eu vou deixar aqui em cima, nesse cardzinho, onde tem vários personagens da Akatsuki em estilo Baby, ok? Primeiro passo pra esse desenho aqui, pessoal, é fazer um círculo grande, tá bom? Eu vou focar nesse círculo aqui já, pra poder dar o passo inicial aqui, que é o círculo grande, tá? Fez o círculozinho grande, antes de terminar esse círculozinho aqui, a gente vai fazer um outro pequeno círculo nesta região aqui. Seria, na verdade, uma meia-lua, né? É um pouquinho menor, tá? Do que o círculo inicial da cabeça ali. Seria aqui a base do corpo dele, tá? Então, mais ou menos assim, a gente já inicia aí o nosso desenho. Vamos colocar uma linha nesta região aqui, tá? Como ele tá olhando um pouquinho pro lado, né? A gente coloca a linha nesta parte aqui, tá? Fez a marcação das linhas, a gente vai fazer mais uma linha aqui também, pra base dos olhos dele, na parte de cima, né? E logo depois a gente já faz também a parte debaixo dos olhos, tá bom? Vamos colocar um círculo aqui, pra fazer o primeiro olho dele, tá? Fez um círculozinho no lado de cá. Nesse lado aqui, a gente faz um círculo um pouco mais oval, tá? Mas por que mais oval aqui, Diogo? Porque o rosto dele aqui é um pouquinho menor. Então, essa parte de cá mostra mais. Fica um círculo completo. Aqui a gente pode fazer um pouquinho mais oval, aí por conta da perspectiva, tá? Feito isso, então, a gente vai começar agora a fazer essa marcação aqui do olho, ó. Vou fazer uma linha aqui, mais ou menos aqui assim, tá? Feito essa linha aqui, a gente vai continuar aquela linha de início que a gente fez, ó. Seria a base do círculo aqui, fazendo esse formatinho aqui no olho, tá? Mais ou menos assim vai ficar essa primeira parte do olho dele. Eu não vou fazer mais nenhuma parte aqui, porque essa base vai até colocar mais um círculozinho aqui, ó. Vou passar lapisinho preto aqui também. O restante vai ser pintado depois com um lápis de cor, tá? Nessa parte do lado de cá é praticamente a mesma coisa. A gente vai fazer, retocar esse círculozinho aqui, né? Que seria o círculo da pupila do olho, tá? Vamos colocar um outro círculo aqui dentro também, ó. Mais ou menos desse tamanho. Então, eu vou passar lapisinho preto aqui também. Beleza. Fez a marcaçãozinha ali, a gente vai continuar essa linha agora lá pra cima, ó. Leva essa linha pra cá. E essa linha aqui vai ser o formatinho final aqui, ó. Da base do olho dele, tá? Então, nós temos aqui o olho finalizado, né? Sobrancelha. Mais uma linha aqui em cima. Tá bem simples de fazer, né, pessoal? O legal desse desenho dos Baby Akatsuki é que são bem simples de fazer, tá? Caso você tiver dificuldade aí, não esquece de comentar aqui embaixo. Você pode também ir pausando o vídeo aí pra você não se perder, tá? Aqui em cima a gente vai fazer a mesma linha também, ó. Uma meia lua. Ok? Feito a meia lua então aí das sobrancelhas, tá pronta essa parte do rosto, né? Do olho dele aí. A gente vai fazer agora a segunda parte, que seria a parte do bico, né? Que ele tem uma chupeta aqui. A gente vai colocar um círculo grande. Mais ou menos aqui, ó. Deste tamanho, tá? Fez o circulozinho da chupeta ali. A gente vai colocar mais um outro círculo aqui também. Beleza, vamos fazer os encaixes agora. Vamos começar por aqui primeiro, ó, pra ficar mais fácil. Nessa base do lado de cá, a gente vai deixar só essa meia lua aqui, tá? Vamos colocar mais uma linha aqui, ó. Que seria uma outra meia lua da parte ali onde segura a chupeta, né? Então, vamos fazer mais uma meia lua aqui. Beleza. Nessa base do lado de cá, a gente faz um contorno aqui, ó. Pra gente já levar essa meia lua aqui pra baixo também, ó. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Beleza, é a alcinha, né? Vamos apagar essa parte de cá. Aqui também a gente já pode estar apagando, tá? Essa parte aqui fica na frente ali da chupeta. Então, vamos fazer nessa base do lado de cá, ó. Fazer esse encaixezinho aqui. Deixando mais visível também aí pra vocês, tá? Mais ou menos assim. Beleza. Temos o formatinho do bico. Vamos fazer agora só mais uma linha aqui. E aqui também. E essa parte da chupeta aqui já tá prontinha, tá? Feito isso, então, o que a gente vai continuar fazendo agora? Nessa parte do lado de cá, a gente vai colocar uma pequena meia lua que vai ser a parte da bochecha, tá? Ok. Depois disso, o que a gente vai poder fazer aqui? Nessa parte do lado de cá, a gente vai correr uma linha bem rente aqui ao rosto, tá? Essa linha vai subir aqui fazendo o formatinho do cabelo, ó. Primeira linha pra cá. Subiu. Mais uma outra pontinha aqui também. A gente vai subindo, tá? Aqui, ó. É cheio de pontinhas, né? O cabelo dele. Vamos fazer essa linha agora lá pra cima, ó. Até aqui, assim, mais ou menos. Aqui a gente vai trazer uma linha aqui pra baixo, tá? Beleza. Essa aqui vai ser a divisória final aqui do cabelo dele. Vamos trazer a linha lá pra cima novamente. E aqui nessa base do lado de cá, a gente já pode fazer uma linha aqui que vai ser a divisória, né? Entre a parte escura do rosto e a parte mais clara, que ele tem duas cores aí, né? Vamos colocar mais uma linha aqui. Leva essa linha pra cima de novo. A gente já pode descer ao contrário dessa base aqui agora, ó. Fazendo essa parte aqui do cabelo dele, tá? Encaixando aí. Você pode ir pausando o vídeo, não esquece, né? Pra ficar mais fácil pra vocês, tá bom? Fez o encaixezinho aqui, a gente vai subir essa linha aqui e já fazer depois o formatinho da orelha, tá? Mas antes de terminar o formatinho da orelha aqui, a gente vai fazer o detalhezinho do rosto dele antes. Vou até fazer uma linha pra cá, ó. Puxando mais aqui embaixo. Como é que vai ser essa parte do rosto aqui? Como ele tem aquela espécie de árvore, né? Pra mim é uma árvore, né? Galhos de árvore. A gente faz algumas pontas aqui também, ó. Fazendo umas linhas aqui. Aqui a gente faz uma linha um pouco maior, tá? Essa base do lado de cá. A gente pode fazer aquela partezinha ali dos galhos, né? Que ele tem no rosto. Mais uma linha aqui. Vamos fechando essa linha até aqui assim, mais ou menos. Fechou a linha aqui, a gente já pode fazer uma curva, tá? Nessa parte do lado de cá. A gente vai descendo essa curva aqui assim, ó. Desceu a curva aqui, a gente vai levar essa linha até aqui embaixo. Deixa aqui por enquanto, até a gente poder focar nessa base do lado de cá primeiro, tá? Vamos continuar do outro lado também, outra coisa, pessoal. Ó, sai uma linha daqui. Subiu. Mais outra ponta, ó. Subiu novamente. Aqui o rosto termina, essa base do rosto dele ali, né? A gente vai continuar essa linha pra cá. Vamos fazer esse formatinho lá pra cima, ó. Desce uma aba pro lado de cá, que vai ser a parte de trás ali do galho, né? E aqui a gente já pode começar a fazer o formatinho mais arredondado também, ó. Até a gente encostar nessa partezinha aqui, a alcinha da chupeta, tá? Beleza. Feito isso, então, a gente já tem a base aqui, né? Vamos focar agora na parte da orelha dele, tá? A linha até aqui embaixo, ok? Vamos colocar agora nessa parte do lado de cá, ó. Uma pequena curva aqui pra parte da orelha. E mais outra linha aqui também, tá? O restante da orelha não mostra, né? Porque tá atrás aqui da parte do galhozinho ali, tá bom? Vamos continuar o cabelo agora, então. Uma linha pra cá. Vem subindo as linhas assim, ó. Faz esse formatinho aqui, tá? Pessoal, não precisa ficar exatamente igual como eu estou fazendo aqui também. Se você quiser mudar um pouquinho o seu desenho, também pode ficar a critério de vocês aí, tá? Precisa ser exatamente igual como eu estou fazendo aqui, né? Ó, a linha aqui pra cima também. Vamos continuando, né? Faz as pontinhas assim, ó. Lembrando que vai fazer todo esse formato arredondado do cabelo, né? A gente vai levando essas linhas nesse formato aqui, ó. Mais outra linha pra cá. Beleza. Vamos subir aqui de novo. Essa linha de cá vai levantar aqui também. Até passou um pouquinho da folha, mas não tem problema, tá? Lado de cá agora. Mais outra linha aqui também. Beleza. Mais uma outra linha aqui também. Vamos levantando essa parte de cá novamente, ó. Vai nesse formatinho aqui, tá? Mais outra linha aqui. Essa última parte agora, a gente vai encaixar essa partezinha de cima da linha ali, ó. Pra fechar a última parte aí do cabelo do Zetsu, ok? Feito isso então, pessoal, a base do rosto tá completa, tá? A gente vai descer essa linha até aqui embaixo, mais ou menos, ó. Aqui a gente vai fechar a curva, tá? Que vai encaixar nessa partezinha de cá, né? A gente vai colocar uma outra aba aqui também, pra fazer a partezinha ali do manto da Katsuki, né? Que o manto não pode faltar. A gente vai encaixar aqui, ok? Na base do outro lado, a mesma coisa, tá, pessoal? A gente leva essa linha aqui pro cantinho e já faz esse encaixezinho aqui, ó. Ok. Temos então aí já a parte do manto aqui quase pronta, né? A gente vai fazer o que agora aqui, pessoal? Nessa base que a gente fez de início aqui, ó. Que a gente colocou aquele pequeno circulozinho barra meia lua. Aqui que vai ser a parte aí da roupa dele, tá? Nessa base de baixo aqui, a gente vai fazer uma linha mais ou menos aqui. Mais outra linha aqui também, pra gente poder demarcar essa região, tá? Demarcou essa região aqui, a gente vai fazer o que, ó? Sobe uma aba aqui em cima. Leva essa linha até aqui assim e fecha. Beleza. Fecha essa linha aqui, vai ser a parte ali da fralda, né? Então, vamos fazer mais uma linha aqui, ok? Nessa base aqui, a gente vai puxar uma linha aqui pra cima, tá? Fazendo esse formato aqui. E nessa parte do lado de cá, a gente faz a linha pra cá também, tá? Só que agora vai ter a parte da mão dele aqui, né? Na verdade, nem vou colocar as mãozinhas, tá? Vou colocar direto a parte da roupa aqui mesmo. Colocar de certo, direto o manto. Até pra ficar mais fácil pra vocês desenharem depois, tá? Ó, leva essa linha aqui pra baixo, beleza? Aqui a gente já pode fechar, ó. Uma pequena curva aqui também. Eu vou colocar a mão assim, porque daí fica mais... Vai ficar mais direitinho o desenho. Vamos colocar a mão aqui, ó. Não vou achar de ser preguiçoso, né? Vou colocar a linha aqui. A gente faz esse formato aqui também. Beleza. Essa partezinha de cá, a gente já pode subir, ó. Seria a base do manto, tá? Beleza. Fez a marcaçãozinha do manto ali, a gente vai descer uma linha pra cá, ó. Colocar o primeiro dedo, tá? Esse dedinho aqui pequenininho. Ok? Mais uma outra linha pra cá, a gente faz, ó. Um dedo. E mais outro dedo aqui também. Mais ou menos assim, tá? Feito isso aqui, a gente já pode fazer o formato aqui, ó. Da descida da parte da fralda aqui, ok? Ó, mais uma linha aqui. Ok? Aqui nessa base de cá, a gente já pode fazer o pezinho, tá? Mais ou menos nesta região aqui, ó. Pra gente poder encaixar aqui assim. Levantou aqui, a gente vai descer mais uma linha aqui também. Vamos fazer esse formatinho agora aqui da parte do pé dele, tá? Saindo aqui em cima. Mais ou menos assim vai ficar o pezinho. Feito a base do pé, essa parte do lado de cá já tá pronta, tá? Vamos pro outro lado agora. Aqui a gente vai continuar até fechar aqui essa basezinha de baixo, ó. Fechar aqui, tá? Fechou ali, beleza. Vamos fazer agora a segunda parte aqui pra cima, ó. Arredondado pra cá. A gente pode fazer agora a parte do braço dele aqui também. Lembrando que aqui tem uma pequena divisoriazinha, tá? Vai ser a parte da roupa, né? Aqui a gente já pode baixar, ó. E colocar a parte do dedo dele aqui também, ó. Colocar uma curva aqui. Mais uma linha pro lado de cá, que vai ser a parte do manto. Até que é assim mais ou menos. A gente vai fechar. Beleza. Tem o primeiro dedo ali, né? A gente vai fazer agora só a segunda parte aqui pro lado de cá, ó. Fechou a segunda parte do dedo, a gente já pode fechar essa partezinha da fralda também, ó. Beleza? Fez essa base, então, a gente vai colocar agora nessa parte do lado de cá uma linha aqui. Vamos arredondar o cantinho, tá? E nessa basezinha aqui, a gente vai fechar a parte do pé dele. Assim, já vai estar quase finalizado aí o nosso desenho. Pra finalizar o desenho, tá? Colocar uma linha aqui. E vou colocar também aqui o pequeno manto da Akatsuki, ó. É só uma pequena nuvenzinha, tá, pessoal? Só pra destacar mesmo aqui, ó. Essa base aqui do manto da Akatsuki, tá? Vou colocando uma linha aqui, ó. Primeiro formato pra cá. Mais uma linha pra esse lado aqui também. A gente pode fazer agora a segunda parte da linha, ó. Seria essa pequena base aqui, ó. Fazendo esse pequeno formatinho, tá? Mais ou menos assim. Beleza? Feito a nuvem aí, então, o nosso desenho já vai estar finalizado, tá bom? Eu queria até aumentar um pouquinho mais esse olho aqui. Tempo vai ter um detalhezinho a mais que a gente vai querer colocar, né? Mas é isso aí, ó. Então tá, pessoal. Feito isso, então, o desenho finalizado aí, tá? O que eu vou fazer agora. Até vou colocar a divisória também aqui da parte do... Da arvorezinha ali, né? Do galho. Vou colocar aqui. Beleza. Agora assim tá divididinho. Depois disso, então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a canetinha Nankin, tá? Vou fazer todinho o contorno do desenho. Então, caso você não tenha uma canetinha Nankin, você pode usar uma canetinha esferográfica, como essa daqui, tá? De cor preta, pra fazer o contorno do desenho, que seria a line art, né? Passar por cima das linhas aqui com a canetinha, beleza? Depois de finalizar aqui a parte da finalização, que seria a caneta, eu vou estar colorindo esse desenho pra vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, se você gostou, deixa o like aqui embaixo, que o seu like é muito importante. Também não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Se puder também, pessoal, dá uma olhadinha aqui embaixo, tá? Eu deixei o link de um curso que está ajudando mais de 100 mil alunos, já ajudou, na verdade, mais de 100 mil alunos a conseguir desenhar do zero, tá? Se você quer aprender desenhar de um jeito mais fácil, né? E bem explicadinho mesmo, dá uma olhadinha no curso aqui, que você não tem certeza que você não vai se arrepender de adquirir esse curso, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!